Fala aí minha cambada, belezinha com vocês? Olha isso pessoal! Incrível a dimensão desta nuvem, né? Infelizmente eu não pude filmar no início de sua formação, mas tirei uma foto e deixei na capa deste vídeo. É uma nuvem extremamente carregada, galera. E o mais incrível é que de repente tudo ficou muito cinzento. Olha isso! Olha o coqueiro! Ela começa a se dissipar. Aqui na frente, né? As ilhas estão todas bem brancas, com a visibilidade muito baixa, certo? Devido a essa forte tempestade. Deixa eu virar aqui para o outro lado para vocês verem também. Alguns pontos luminosos assim, mas em geral está tudo muito, mas muito sombrio, né? O sol praticamente sumiu. É como se estivesse uma cortina de fumaça encobrindo todo o sol. Olha lá o cara pescando num caiaque em meio à tempestade. Ela está vindo com força e ele está lá, ó. Não sei se está muito perceptível para vocês. Mano, agora o vento vem com mais força. A tempestade está chegando. Observem a luminosidade, pessoal. Escureceu total. Está muito tudo. Algo surreal. E para ser preciso, o horário são que horas? Deixa eu olhar aqui. 9h32. 9h32 da manhã. Incrível, mano. Muita chuva, muito vento. Em pleno verão baiano. A gente pode visualizar este cenário. E enfim, depois de algumas horas, a tempestade começa a passar completamente, né? E vai abrindo aí uma claridade, o sol querendo aparecer. Ainda assim as nuvens permanecem encobrindo. Mas é isso aí. Acho que o pior já passou, né? Fico por aqui. Valeu, minha cambata. E até a próxima.